Esse LP aqui, ó... Esse é o fio de cabelo, ó. Somos apaixonados. Ah... Gente, olha... Olha isso. Gente, eu tô passada... Sabrina. Eu tenho uns dessa época, mas eu não tinha visto esse. Aqui tem o fio de cabelo? É que tem fio de cabelo. Fio de cabelo do meu paletão. Eu vou te falar, viu? Eu achei que o Wesley Safadão que tinha lançado essa moda do cabelo. Mas não, né? Você não lembra do cabelo de Tãozinho Chiroró? Agora que eu lembrei. Quem usou todas as meninas... Até eu usei o cabelo de Tãozinho Chiroró. É. Agora é o seguinte, vem aqui, você. Vem aqui, você. Você é o avô dessa menina linda? Sou. Como o senhor chama? Antônio. Seu Antônio. Pronto. Seu Antônio que tá aqui, gente. Tãozinho Chiroró, Bruno Marrone. Seu Antônio que tá aqui hoje emocionado, né, seu Antônio? Como que foi? Eu fui vizinho dele e conheci eles pequenos. Você conheceu eles pequenos? Eles moravam perto da minha casa, na Baltar. Nossa, Antônio. Onde que era, Antônio? O pai dele, hein? O seu Mário, que era muito amigo meu. Amigo irmão. Seu Marinho. O outro irmão dele que encontrei ele aí, que ele já me viu, já veio me abraçar. O Tiãozinho. Cadê o Tiãozinho? Cadê? Vem pra cá, Tião. Ele deve estar por aí. Olha ele aí. Olha o Tiãozinho. Olha aí. Ei, Tião. Quanto tempo, hein? Tião, eu te amo. Desde Punta Cana, né, Sabina? Ô, Tião. Conta. Oi. E aí, seu Antônio? Conta pra gente essa história toda. Aconteceu o seguinte. Um dia eu estava no bar, que eu tinha muita amizade com o pai dele. Nós era quase irmão. Estava onde? Nós era num barzinho. Ah, era meu pai. Nós era que nem irmão. Estava eu, estava o seu Mário, que chamava de Marinho, e ele me chamava de Neguinho, e o Germano. Os três. Ali é o trio. Ele chegou pra mim, eu vou falar uma coisa, mas é chato, né? Ele chegou pra mim, falou assim, Neguinho, eu preciso de um favor seu. Eu falei, eu faço o favor que você precisar. O que você precisar, se eu puder fazer, eu faço. Ele falou, o meu filho vai gravar uma música? Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Eu tenho certeza. Mas, eu preciso pagar uma taxa lá, e estou sem dinheiro no momento. O que você pode fazer pra mim? Eu falei, ah, Marinho, o que eu posso fazer? Se eu puder te arrumar, eu te arrumar de gosto. Ele falou, eu tenho uma joia, não sei se vocês sabem, que era do meu pai. Que era do pai dele, que seria seu avô de vocês. Ele falou, você quer comprar de mim? Eu falei, ah, mas é chato. Eu falei, você quer comprar de mim? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar. Pra te ajudar. Mas só que um dia na vida, eu vou devolver na mão dos dois. E eu queria que seu pai tivesse presente, mas ele não tá. E eu estou aqui com... Caramba, eu não sabia dessa história, não. O que o senhor tem aí? Eu estou aqui com a joia, que eu comprei dele. Eu gostaria que você recebesse. Eu guardasse para você. É um relógio. Eu gostaria que você guardasse. Eu gostaria que você guardasse. É verdade, eu lembro desse relógio. E pertencia ao avô de vocês. Então, seu pai veio, eu fiz isso aí, eu fiz de coração. Eu fiz o que pude para ele. Então, ele falou para mim, ia ser uma gravação. Eu falo. E aí, seu Antônio. Nossa, eu não sabia da história, mas eu me lembro do relógio, assim. Que bom, isso nós estamos falando de quantos anos? Eu fiz de mais de 40 anos, já. Mais de 40 anos? Eu tinha muito visado com seu pai, vocês eram garotos. Certo. Eles estavam iniciando, tal. Aí seu pai veio e falou para mim, eu me comovi. Que bom. Você já sabia que ele não fazia o sucesso também, né? Você já sabia. Você já sabia, já sentia, né? Eu sabia que o sucesso ia sair. Porque o seu... Vamos trocar o relógio por um DVD clássico. Porque o seu Marinho também já era músico, né? É, Tião, você é esse. Nós vamos trocar, então, esse relógio por um autógrafo aqui. Essa família toda, gente. Essa família toda é 10. Você viu como o Tião cresceu? Cresceu, não. Foi eu que me lembro. Essa família toda é maravilhosa. Obrigado, senhor. Obrigado. A gente também te ama, viu? Você lembra desse relógio, então? A gente lembra, sim. Eu me lembro muito, muito bem desse relógio. É. Pegar do Bruno e Marrone. Marrone, por favor. Gente, eu estou impressionada. E como essa história chegou na gente, foi porque o seu Antônio foi assistir o Rodrigo Capela. É, foi. Numa apresentação. É. O Capela faz show. Quando ele falou... Muito obrigado. Quando o Capela falou que vocês vêm aqui, falei, foi que é a oportunidade da minha vida. Que legal. Então ele falou, eu vou levar vocês. Ele contou a história dele e aí tocou todo mundo que estava lá. Depois de mais de 30 anos? Mais de 40 anos? Mais de 40. Mais de 40 anos. Esse relógio está na família. Volta para a mão. Eu acho que a gente era bebê. Eu acho que era coisa de muitos anos mesmo. Isso, muitos anos. Gente. Estava com o Iri com no mínimo mais de 40 e tantos anos. Mas o Chororó, o que é mais legal é que o seu Antônio, ele vai com a família dele em shows meus há muito tempo. E dessa vez só que ele me contou essa história. Eu falei, cara, eles vão estar no programa essa semana. E ele falou, pô, vou dar um jeito de você estar lá para devolver esse relógio. Eu vou deixar esse relógio com o Chororó. Ele vai colocar num quadro legal e vai colocar na parede da casa dele. Porque faz parte da história de vocês, da família de vocês. Obrigada, seu Antônio. Olha só. Obrigado. Obrigada, seu Antônio. Antônio, eu queria dizer o seguinte. Isso aqui vai ficar lá na minha casa. Acho que o senhor já me deu esse de presente aqui. Vou botar junto com nossos três Grêmios, que são os maiores prêmios da música que a gente tem. Aê! Eu acho que é como um Grêmio para a gente. A gente está ganhando o que o senhor trouxe para a gente aqui hoje, tá bom? Esse é o nosso quarto Grêmio, então. Tira uma foto lá, manda para o seu Antônio. Vou fazer, vou mostrar para o senhor. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado da produção. Obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas para o seu Antônio.